A decoração já está quase pronta para receber os torcedores durante a partida entre a Seleção Brasileira e a Costa Rica. O jogo, marcado para as 9 horas da manhã, promete movimentar os bares e restaurantes da capital bem cedinho. Neste aqui está previsto um café da manhã a partir das 8 horas. Então é a dona Cleonice que está à frente de tudo, né? A senhora que dá o tom aí do tempero na comidinha caseira, cuida aqui das carnes e está preparando o pão de queijo para a manhã. Sim, estou aqui preparando o famoso pão de queijo, né? Que é o nosso, acho que é o nosso primeiro café da manhã com esse pão de queijo caseiro. E vai ter o que mais nesse café da manhã, dona Cleonice? Vai ter bolos, né? Vários bolos, rosca. A casa espera receber mais de 400 clientes e também vai oferecer um almoço depois do jogo com comidas típicas goianas, como a carne de lata. Por aqui mais de 40 quilos de carne já estão sendo preparados. Véspera de jogo e a cozinha já está a todo vapor, literalmente, para já deixar o almoço pós-jogo pronto. Tâmara, e o que vai ter no cardápio desse almoço pós-jogo que a gente imagina aí que vai ter vitória do Brasil? Nossa, se Deus quiser, vamos ter vitória sim. E o nosso cardápio, ele é um cardápio variado de comidas típicas goianas. Servimos a nossa famosa carne de lata, que é as partes do porco, pernil, lombo, a costelinha. Temos a nossa almôndega que é feita aqui mesmo, bem caseira. Tem que preparar na véspera mesmo, porque é muita coisa, exige esse cuidado. Exige todo um cuidado, tem todo um preparo antes, para ela ter o sabor todo especial que nós oferecemos. A chefe Patrícia já está aqui com a mão na massa, ou melhor, com a mão nas almôndegas, deixando tudo prontinho também. É interessante preparar na véspera. Como é que é o preparo dessa almôndega? A gente prepara ela na véspera, além de adiantar o serviço, a gente conseguir fazer com que o formato seja igual, com que a gente tenha esse cuidado. E a gente frita também na banha, como na carne de lata. As padarias da cidade também prometem ficar lotadas. O cliente toma o café da manhã caprichado e já fica para assistir o jogo. A televisão vai estar ligadinha aqui no jogo. A maioria entrou no clima da Copa, com decoração no capricho e equipe uniformizada. Tem clima de junino e referente ao jogo, né? Então as cores do Brasil e tudo, né? Quem ainda não tinha planos para a hora do jogo, já começa a gostar da ideia de tomar um café reforçado e assistir a partida em uma padaria perto de casa. É uma boa, é uma boa ideia. Eu que costumo sempre vir aqui, né? Então é uma boa acompanhada aqui mesmo. Já tomou um café da manhã reforçado, então muito bom.